Minha coisa não tá na segunda-feira, a pia tá transbordando e tá entupida. E agora? Pior que eu não posso nem fazer nada que vai molhar todo o chão. Deixa eu ligar pra ela porque ela saiu foi cedo. Eita, que só chama. Nada. Deixa pra lá. O que der pra fazer, eu faço. Vai ficar aí. Luísa? Ah, que bom que a senhora chegou. Ai, o que foi que houve? Eu liguei um monte de vezes aí pra senhora pra dizer que a pia tá entupida, né? Como assim entupida? Não tô acreditando. Ué, vocês que tão aqui não tava sabendo, porque eu cheguei hoje e já vi que a pia tá toda entupida. Sei aí, por que que você não tomou uma providência? Liguei pra senhora, pra senhora resolver. Porque eu mesmo não sei de entupir pia. Não, mas uma coisa tão fácil como essa você não sabe, não. Não tô acreditando. Então, pois é bem fácil. Então, a senhora mesmo vai lá e desentope, porque eu não sei de entupir pia não. E outra, eu joguei água quente, viu? Se você ligasse pro encanador, né? Pra resolver essa situação. E eu vou ligar pra quem, minha amiga? Se aqui é a casa da senhora, que não é minha casa. Se for na minha casa, eu que tenho que resolver. Mas aqui é a senhora que tem que caçar o meio. Pois é, mas ligasse, né? Liguei porque eu não tenho dinheiro pra pagar. E se eu ligasse pra eles viessem arrumar, eu que ia ter que pagar, né? Então, eu deixei pra senhora fazer isso aí, tá? Não, não acredito que até isso eu tenho que fazer. Então, até é isso. Vai entender. O povo pensa que a gente que trabalha é quem tem que carregar a casa nas costas. Ela não bate a minha.